Música Na próxima terça-feira tem o lançamento do livro Ave Fauna, a obra reuni dados do monitoramento de aves, realizado dentro do projeto de integração do Rio São Francisco, com a participação de pesquisadores do Centro de Conservação e Manejo de Fauna da Caatinga da Universidade Federal do Vale do São Francisco. O evento acontece às 10h30 da manhã no auditório do Semanfauna no Campos de Ciências Agrárias da Univasf, em Petrolina. Seguem abertas até o dia 17 as inscrições para o Exame Nacional de Acesso ao Mestrado Profissional em Administração Pública em Rede Nacional. O Profiap. Ao todo, são ofertadas 335 vagas por instituições federais de ensino superior, associadas à rede Profiap, como a Univasf. Para se inscrever, o candidato deve acessar o site do programa e preencher os dados solicitados no sistema eletrônico de inscrição. Para obter mais informações, acesse profiap.org.br. O programa de pós-graduação em Biociências da Univasf lançou o edital de seleção para mestrado acadêmico. São 24 vagas em três linhas de pesquisa. Química e Biologia, Fármacos e Medicamentos e Fisiopatologia, Diagnóstico e Terapêutica. As inscrições podem ser realizadas até 31 de janeiro, através do Formulário Eletrônico do Processo Seletivo PPGB. Para mais informações, acesse o edital disponível na página. Essa edição do Se Liga Univasf fica por aqui. Até a próxima!